Já bota a mão na câmera, já vê o jeito que eu venço. Tem que ser deitado, tem que ser deitado. Olá, amigos! Não, não, crazy! Olá, amigos! Espera aí, se você vai... Olá, amigos! Para! Olá! Ele não sabe gravar. Estou aqui, olha. Olha que coisa mais linda onde a gente está aqui. Bom, como vocês já sabem, estou me despedindo do Rio. Estou nos meus últimos dias. E aí eu queria fazer alguma coisa muito legal, assim, muito natureza. E aí, essa pessoa aqui me trouxe... Nauca! Como é que é o nome? Vou te levar no Expresso. Ele falou assim, vamos no Expresso. Eu falei, opa, um cafezinho? Não, não. Eu não bebo café. Eu não sei, está muito lindo isso aqui, gente. Vamos ver o lugar maneiríssimo. Não vou falar muito hoje porque eu estou um pouco no negócio do sentimento, entendeu? Sentimento da despedida do Rio. Olha que coisa linda que é aqui. Eu vou inverter a câmera um pouquinho para conseguir mostrar para vocês direito. Porque senão vocês ficam só me vendo e não vê a coisa mais linda que a gente está vendo aqui. Cadê o Cristo? Aqui está o bom dia, hein? Oh, do porra de Açúcar. Está chacoalhando o que a gente está andando. Nada melhor do que fazer as novas na vida. É. E aí a gente vai dar uma lavadinha de alma agora, assim. Quero ver. Madu não vai saltar não, que eu já sei. Eu vou ver o pulo que eu vou dar. Será que eu não vou saltar, gente? O que vocês acham? Já começa a comentar aqui embaixo agora. Eu acho que isso vai subir e vai arregar. É muito alto? Aposto. É alto. Não, mas tem dois outros níveis. Não façam isso em casa. Então, eu não sei. Eu acho que eu vou. Pensar. Tem um rolé aqui de caiaque também. Muito legal o stand-up que dá para fazer aqui. Ali na Praia Vermelha. A gente está aqui na Praia Vermelha. Fica a dica nesse sábado. Porque a gente está dando mole porque a gente já está vindo o quê? Agora são quase quatro horas. Ou seja, eu vou mergulhar e vou ficar com frio porque eu estou sem toalha. A gente vai congelar. A gente vai dar uma congeladinha porque sinceramente não está muito calor, entendeu? Está assim mais ou menos. A gente vai passar ali pelo meu amigo guarda municipal que sempre me dá bronca porque eu ando de skate ali. E não pode. As velhinhas não herdeiam por causa disso. Mas eu tento ser sempre sepaque. Olha, pera cuidado. Ah, vou cair. Então, então é isso. A gente está levando vocês para dar esse rolê aí nesse fim de tarde. A gente vai para o lado da pedra na Praia Vermelha. É ótimo para ver o sol nascer também. Só se pôr não porque é do outro lado, hein? Não dá. Comenta aqui embaixo. Esse menino aqui, ó. Ele está perdendo tempo de fazer um canal dele mostrando todas as partes de natureza do Rio porque ele conhece muita coisa. Já comecem a comentar aqui embaixo. Hashtag. Hashtag Rafa faz um canal. Aí comentem bastante. Tô ligado que não pode. Tô ligado. Falei, 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 falei. Se o quê? Se o quê? Aí, depois eu vou pegar a câmera e eu mesmo vou filmar assim. Vou fingir que eu sou ela. Isso, boa. Vou fazer do mesmo jeito assim. Oi, gente. Oi, gente. Eu sou o Rafa Vitti. Beleza? Então, a gente está aqui na Urca. A gente veio fazer um passeio super legal pelo Rio de Janeiro. A gente não pode parar de falar um segundo, entendeu? Porque a gente tem que entreter vocês que estão aí do outro lado. Como é que está por aí? Como é que está do lado aí? O que dá o take aqui, ó. Detalhe da pedra chorando. Aqui na Urca a gente pode viver a água da pedra. Tô zoando. Não bebe não. Ih, está tendo regata ali, ó. Se a gente estivesse... Ai, que linda, linda, que linda, que linda, que linda, que linda. Que linda, que linda, que linda. Se a gente estivesse vindo mais cedo, dava pra fazer três passeios só nesse lugar aqui. Mas a gente vai fazer só um, infelizmente. Tem uns caras numa canoa ali. Pela Rio de Janeiro, entendeu? Assim, do nada. Também é legal de fazer. Eu sempre pego um caiaquezinho, vou remando até umas ilhas ficarem ali. Muito bonito aqui, pessoas. Vou criar já o meu bordão, vai ser... Depois eu peço. Sequelou, sequelou. De skate eu chego em dois minutos, andando eu chego em dez. Eu podia ter trazido o meu Wild Hopper, cuidado. Pô, será que pode? Será que eles deixam? Que é a Brasília também. Lá você chega e fala, This is an American Disabilities Association certified. Aqui você fala assim, Foda-se. Foda-se. Tem a trilha pra subir no Pão de Açúcar. Sobe uns vinte minutinhos, meia hora. Tem uma vista linda. Poderíamos até ir. Pô, a gente podia fazer uma sequência de vídeos. Se a gente tivesse chegado duas horas da tarde, a gente podia ter subido, descido, lá no Expresso, dado um pulinho e voltado tranquilamente para casa e ainda estaria sozinho no fim de tarde. Do you know jaca? 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 É mesmo. Agora deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo que duas pessoas andando, um homem e uma mulher andando sozinho. Vocês já podem parar de shippar, entendeu? Não é pra shippar. Dois amigos dando uma volta. Gente, não me shippar não. Sério, isso é muito chato, cara. Às vezes eu tô com os meus amigos e eu não gravo. Porque eu fico tipo, ah, não. Então tá, explicado isso. Vamos continuar. Tem que se explicar. Vocês são muito crazy, crazy. A gente já conversamos sobre isso, hein? Já conversamos sobre isso. Aqui, ó. Estou de olho em vocês. Nossa, isso é muito lindo aqui. Já falei isso umas dez vezes. Ai, que linda, linda, que linda, linda. Ai, que linda, ai, que linda. Não, vem cá. Olha aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Ó o bondinho subindo ali. Perdi. Perdi. Perdi o bondinho. Vamos, linda. Vamos, senão vai ficar... Ai, que linda, linda. Não vai ficar frio, linda? Nossa, eu vou ficar morrendo de frio. Tenho certeza. Ah, eu tô soltando. Mas também vou chegar lá, ver como é que tá a Marena. Ver se tá tranquilo de voltar. Ele é todo roto, né, gente? Não, porque tem que... Tem que fazer as coisas com segurança, sempre. Eu frequento esse lugar desde que eu sou... Como é que é? Como é que você fala? Furi. Piá. Ele é o Piá. Folhas verdes. Ah, deixa eu falar. Nessa feira eu vou fazer lá com o Vitor também, o Vitor Lamogna. Deu branco a peça dele, sabe? Ah, tô sabendo. Eu vou. Vai? Vou. Porque eu não fui ainda. Cara, qualquer coisa que se der errado eu vou falar só... Amogna, desculpa. Peça uma desculpa junto comigo, gente. Fala em Amogna, mas eu te amo. Sorry. Não fui ainda. Mas antes de ir embora do Rio eu vou, entendeu? Último dia possível. Eu tenho que ir. E olha, ele vai estar lá, que legal. Eu vou estar participando, olha só. Qualquer coisa que der errado eu vou falar assim... Pô, deu branco. Nossa! Já viram como eu olhava o jeito pra coisa, né? Nossa, que engraçadíssimo. Fiquei chocado agora. Não, mas é... Gente... Vamos levar nosso filho pra passear, poxa. Vou botar uma coleirinha nele. A pessoa está passeando de coleira com a criança num lugar super que não precisa. Saiu desesperado. Tem que ter muita criatividade pra ficar falando o tempo todo enquanto a gente anda. por um caminho tentando inventar coisas pra dizer pra vocês. Você tem que imaginar que são pessoas do outro lado. Existem, porque não é só um celular que tem uma câmera. Você está deixando a gente torto no YouTube. Caraca aí, galera. Galera, chegamos no nosso pico. Vamos descendo. Segura na árvore aqui, ó. Se ela cair vai dar um vídeo maneiro. Não cair. Que difícil. Achei que tu era a menina do mar. Oh! 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 Vou virar a câmera aqui rapidinho pra vocês verem o local, tá? Esse é o nível um, ali é o nível dois. E ali, em cima, é o nível três. Agora eu vou me preparar pra saltar. Enquanto isso a câmera tá na cara da Amanda. Não sei. Não sei mesmo se eu vou ter coragem. Ele está se preparando. É o seguinte. Ele vai pular. São só dois metros, só Boa, boa, boa Gostou? É, eu não vou encarar essa, não, no caso Porque está muito frio, mas só de ter vindo aqui Foi muito maravilhoso O que eu falei no início do vídeo? Que ela ia regar A gente vai até subir aquela trilha que a gente mostrou pra vocês antes Vai cair, vai cair, vai cair Depois as velhinhas odeiam ele e ele não sabe porquê, entendeu? Quero mandar um beijo Pra Xuxa Pra todas as velhinhas do Brasil Ai, que bom Pra minha mãe, beijo mãe Estou no canal da Maduro, ó É, o cara tentando chamar o macaco com a banana, ó Aqui tem muitos macacos e aí as pessoas botam bananas Pra galera comer, a galera dos macacos, entendeu? Quer aparecer aqui no vlog, amigo? Oi Fala assim, como é que tá do lado daí? E aí, como é que tá do lado daí? Essa pessoa estava alimentando os macacos Fala pra vocês Acho que é melhor a gente não subir a trilha, não Tá muito tarde? Tá meio cheio, tá muito tarde, tô todo molhado, hein? A gente não sabe o que a gente vai fazer, mas a gente já volta Já volta Eu não tava filmando, que merda Ó Ó que lindo Ai Que idiota, cara, não me deu susto Eu deixei o celular cair no chão Tá me filmando ou te filmando? Te filmando Eu sou zoeiro Quando a gente entrar na mata, a gente não pode perturbar as vidas que aqui habitam Só que eu acho que a Maduro não vai conseguir Verdade Será? Sim Então vamo lá Quero deixar na minha o celular pra gente atrapalhar? Challenge accepted Ai, de chinela é horrível Tira a chinela Tira a chinela Tira a chinela A menininha vai melhor que a Maduro Ah, ela tá de tênis Ah, fica dando desculpinha Ó o Visu Eu só quero ver descer, não tem outra tenativa pra descer? Bora É muito liso Tá sofrendo, coitada Mano, eu tô sofrendo muito Maduro, calma aí Me dá seu chinelo, vem Ih, caraca Vamo, Maduro Por que que você tá me obrigando a fazer isso? Ué, o desafio Tu não falou challenge É só pessoas Não, ele é muito abelidoso, gente Vocês não tão entendendo Tá muito complicado a minha situação aqui Maduro Vai, galera, do lado daí Maduro Aí Parará Olha que maneiro, mano Olha a luz que tá naquela Olha a luz que tá no pão de açúcar, gente Vocês nunca vão ver com os nossos olhos Só através dessa lente, dessa câmera Como é que tá do lado daí? Mas é muito íngreme, gente Como é que eu vou descer? Não acabou ainda não, tá, Maduro? Vem Ai, sério? Não vai mais subir, não Agora a gente vai andar pros lados Chegamos aqui no pico mais alto Próximo ao bondinho Não é o mais alto Porque tem muito pra cima ainda Mas é bem alto Nem é tão alto assim A Maduro que não consegue subir mais Ali está o bondinho E aqui está uma vista Maravilhou crazy Então se vocês vierem Tô toda descabelada Não tô nem aí Tá bem, tá bem Se vocês vierem para o rio Façam esta trip aqui Tá valendo Muito Estamos aqui há uns 40 minutos Vendo esse porto de sol maravilhoso Só que agora tem que descer a pedra aí É muito difícil de descer E o Rafa, eu acho que ele vai querer me filmar Porque vai ser, eu acho, uma coisa Vocês vão ver Ó, caindo ali, ó A pessoa consegue descer a rocha com a minha mochila A mochila dele O skate E eu estou sofrendo para descer sem nada, tá? Só para ficar registrado Não, não caí E aí, Maduro? Estou agindo, né? A gente estava lá em cima, né? Estou chegando Desceu bem Mostra lá de onde a gente veio Mostrei já Um ano depois Quase lá Cansa? Cansa, bicho Cheguei! Aí é uma luz E acabou Saímos da trilha Está um porto de sol maravilha crazy aqui, ó São os bondinhos Muito legal Valeu muito a pena Tchau 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 Tchau